Bom, se a gente vai falar do que aconteceu em Foz do Iguaçu, a gente precisa falar de todas as declarações violentas que se acumulam até aqui, vindas de Bolsonaro e do seu entorno. Tem um perfil que foi muito, muito utilizado durante a CPI da Covid. Chama-se Desmentindo Bolsonaro. O que esses caras fazem, de maneira anônima, até para se proteger, não está fácil o Brasil, é um arquivo das falas do Bolsonaro. Isso é muito importante porque, muitas vezes, ele diz X num ano e Y no outro. E aí, quando você contrapõe, fica óbvio que, em algum momento, ele deveria estar mentindo. E esse perfil, muito importante para o Brasil presente, chamado Desmentindo Bolsonaro, fez uma compilação das declarações violentas, do discurso de ódio do Bolsonaro, que não vem de hoje, né? Que não vem de hoje, como vocês vão perceber nessa breve compilação. Quem quer atrapalhar o progresso, vai atrapalhar a ponta da praia, aqui não. Também estamos barrendo a esquerda para fora do Brasil, isso é muito bom. Essa imprensa jamais estará do lado da verdade, da honra e da lei. Sempre estará contra vocês. Pensem dessa forma para poderem agir. Tem um idiota lá, quem comprar é feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não deixa o saco quem quer comprar. Mas lá atrás, foi mais difícil e vencemos. Agora, venceremos também, porque é uma luta do bem contra o mal. E o bem sempre venceu. E vencerá também essa batalha que temos pela frente. Um editorial lindo, está em São Paulo, falando das verdades do Lula, chega no final e fala, Bolsonaro e Lula são a mesma coisa para 22. Olha para a ponta da praia, pô. Igual Paulo Guerra, 2018, quando juntou aquela montanha de candidato, né? E eu falei, é bom que um tiro só mata todo mundo, ou uma granadinha só mata todo mundo. Foi o que aconteceu. E eu não me entendi, vai se voltar, vai ser para nunca mais sair. Não preciso aqui dizer o que eu estou pensando, o que você está pensando. Você sabe o que está em jogo, você sabe como você deve se preparar, não para o novo Capitório. Ninguém quer invadir nada. Mas nós sabemos que temos que fazer antes das eleições. Muito bem, essa história aí, o que precisamos fazer antes das eleições, tem um artigo muito bom no dia de hoje, 11 de julho, na Folha de São Paulo, do Hélio Gaspari, que através de algumas fontes ali ligadas ao Palácio, explora duas possibilidades que vêm sendo comentadas no entorno do Bolsonaro. Sabendo que a eleição está perdida, possivelmente já no primeiro turno, a ideia seria, atenção, sabotar as eleições. Para isso, haveria dois caminhos. Exploramos isso num plantão recente, procura ali que você vai saber. Dois caminhos. Um, promover outra micareta aí no 7 de setembro, gerar instabilidade social, aquela guerra civil que o Bolsonaro pede desde os anos 90, e aí dizer, gente, não tem condição de realizar a eleição. Puxa vida, o país está um caos. Com isso, prorrogariam-se os mandatos de presidente, governadores, deputados, senadores, e obviamente toda a elite política estabelecida adoraria essa ideia, porque ia sair beneficiada aí de lambuja. Uma outra possibilidade seria criar um caos no dia da eleição, com um blackout, por exemplo. Aí inviabiliza a contagem de votos em uma, duas ou três capitais e fala, está vendo? Eu avisei que o sistema eletrônico não era confiável. Aí a eleição é adiada e os mandatos são prorrogados. Hélio Gaspari, Folha de São Paulo, dia de hoje, recomendada a leitura. Só que o foco aqui não é esse. O foco aqui está nas declarações do Bolsonaro, violentas, e como elas se traduzem em ações violentas de seus apoiadores. A gente ouviu uma compilação ali que, meu Deus do céu, se eu tivesse cabelo, estava tudo de pé. E aí acontece o que aconteceu em Foz do Iguaçu. Naturalmente a imprensa chega lá e fala, ô Bolsonaro, ô Bolsonaro, será que uma coisa não tem nada a ver com a outra? E ele diz assim, ah, quando eu falo em fuzilar, é no sentido figurado. Vamos fuzilar a petalhada aqui do Acre! E botar as espicareta para correr do Acre! Fuzilar a petalhada. Sobre fuzilar a petalhada, o senhor acha que essas declarações têm relação... Ah, o senhor acha que é sentido figurado? Você sabe o que é sentido figurado? A população tem... Você acha que... Você sabe o que é... Você estudou português na sua faculdade ou não? Tá? Olha o Lula. Lula defende ladrões de celular. Que é para tomar uma cervejinha. Aí está claro que ele está estimulando roubo de celular. Recorte do portal AI, como vimos ali. Olha, ainda antes daquilo, quando conversou com apoiadores, o Bolsonaro foi falar sobre esse assunto e meteu o Adélio no meio. Não conseguiu revelar solidariedade a ninguém. Não me assusta. E meteu o Adélio no meio, o que era para lá de previsível. Eles viram o que aconteceu ontem, né? Uma briga de duas pessoas lá em Foda Iguaçu. Bolsonarista, não sei o que lá. Agora, ninguém fala que o Adélio é filhado ao PSOL, né? É, exato. Mas o governo tem que falar... É, quem fala que o Adélio... Também tem que a pessoa... A única mídia que eu tenho é essa que vocês têm aqui. Estão na mão de vocês aí. Tanto é que eles querem censurar isso aí. Muito bem. E para terminar, a gente tem aqui a declaração do Hamilton Mourão, vice-presidente do Brasil. Esse general, tido como um democrata, tido como uma figura assim menos extremista que Bolsonaro. O que ele tem a dizer sobre o que rolou em Foda Iguaçu? É um evento lamentável, né? Que ocorre todo final de semana em todas as cidades do Brasil, de gente que provavelmente bebe e aí extravasa as coisas. A gente, todos da área policial ali, né? Um era guarda municipal, o outro era agente penal. Então, eu vejo de uma forma lamentável isso aí. Não, não é preocupante, não queira fazer a exploração política disso aí. Isso aí, eu vou repetir o que eu estou dizendo. E nós vamos fechar esse caixão. Tá? Vou repetir o que eu estou falando. Para mim, é um evento desses lamentáveis que ocorre todo final de semana nas nossas cidades, de gente que briga, né? E termina indo para o caminho de um matar o outro. Não vou elencar dessa forma. Não tenho elementos para elencar dessa forma. Bom, Ana, sentido figurado, realmente é difícil de engolir, mas as declarações do Morão não ficam muito atrás, não. Tentar colocar um crime político como o que a gente viu, como uma briga de final de semana, uma briga de bar, como todas as outras que acontecem em todos os finais de semana no Brasil. Eu não consigo aceitar isso, Ana. E me dói, me dói perceber que tantas pessoas olham para essa figura e o veem como mais palatável que Bolsonaro. A crueldade é a mesma, né? Só vem em outro tom. A resposta do Bolsonaro, ela enoja a gente, mas não surpreende, né? Porque é o que a gente espera dele mesmo. É o tonzinho ofensivo, é um gaslighting puro, né? Ele aparece segurando um tripé, fingindo de rifle, dizendo vou metralhar a petralhada e depois diz você aprendeu sentido figurado na sua faculdade? Ele certamente não aprendeu, porque isso que ele fez não é sentido figurado, né? O gesto e a ação dele não são sentido figurado. Assim como talvez não seja mesmo a fala do Morão, quando ele diz... É incrível como a língua trai, né? Ela mostra aquilo que a gente tem por dentro. Ao falar da violência, que é incitada todos os dias pelo bolsonarismo no seu discurso, é habilitada todos os dias pelo bolsonarismo na sua prática, ele usa a expressão vamos fechar esse caixão. Talvez não tenha sido figurado aí, não. Foi literal. E fica demonstrado o que há dentro do coração de cada um. É o ato falho, no sentido freudiano.